Isso é importante, né? Porque a gente tem várias deficiências visuais aqui na faculdade. Vocês podem ter na sala um colega com deficiência visual. Hoje em dia, eu sei que vocês se comunicam muito pelo WhatsApp. Os colegas com deficiência visual também vão ter acesso a tudo isso que vocês estão mandando. Mas se vocês começarem a mandar um monte de figurinha no WhatsApp para representar a mensagem que vocês querem, ele não vai ter acesso. Então, às vezes, é um cuidado que a gente tem que ter no olhar com o outro. Eu tenho que tomar esse cuidado com o meu colega de sala. É importante a gente saber essas questões, né? Porque a gente está aqui na faculdade convivendo com essa diversidade. E, às vezes, uma coisinha no grupo de WhatsApp que a gente coloca, a gente tira o acesso à informação do colega sem ter a intenção. Surdez. O que o colega perguntou. Então, a gente também tem classificações em relação à deficiência auditiva. A deficiência auditiva tem graus. Então, a gente tem tendência numa deficiência auditiva leve. Onde só se percebe que essa pessoa tem uma perda auditiva se ela passa a ter alguma dificuldade em sala de aula, no processo inicial de alfabetização. Porque ela só não discrimina aquelas letrinhas que têm sons muito próximos. Então, a professora fala, vaca, faca. Para a gente, a gente tem a discriminação objetiva. E a pessoa com uma perda leve pode ter dificuldade. Então, a vez que a professora digitar, fala vaca, ela vai lá corrigir e escrever o faca. Pode ser uma perda leve. Mas que vai interferir mais nisso. Mas a comunicação não vai estar interferindo. Quando a gente tem uma perda moderada. Então, aí essa criança já vai ter uma dificuldade maior na aquisição de fala. Vai ter uma dificuldade maior em um ambiente mais amplo de compreender a fala humana. E aí a gente tem os aparelhos auditivos. O aparelho auditivo, ele amplifica o som. Então, não dá para dizer assim, vamos pegar o aparelho agora regular para ampliar só o som da palestra. E os restos dos barulhos do ambiente vão ficar quietinhos para não interferir na minha audição. Não. Ele amplifica todos os sons. Então, mesmo com o aparelho auditivo, ele vai ter dificuldade em ouvir. E a surdez profunda é aqueles que não ouvem nada. Muitas vezes eles usam o aparelho auditivo muito mais por uma questão de segurança na rua, para que ele consiga ter a percepção de uma buzina alta, do que para realmente ter o aproveitamento da fala humana. Nesses casos, a grande maioria dos surdos profundos são usuários da língua de sinais. A gente tem hoje aqui dois intérpretes nos auxiliando na palestra. Então, todos os alunos da faculdade surdos, que são usuários da língua de sinais, tem intérprete em sala. Tem alguém aqui que tem um colega surdo na sala, que o intérprete acompanha diariamente. Isso é acessibilidade. A deficiência intelectual, a gente está dizendo assim, a pessoa tem um funcionamento cognitivo abaixo da média. Então, quando a gente diz em deficiência intelectual, a gente está dizendo assim, essa pessoa tem uma forma de aprender e um tempo de aprendizado diferente. Ser deficiente intelectual não significa que não aprende. Significa que aprende dentro do seu tempo e de uma outra forma. O que é funcionamento cognitivo? São todas as nossas funções cognitivas. Quando a gente diz no cognitivo, a gente diz assim, memória, atenção, raciocínio, pensamento. Tudo isso entra dentro de funcionamento cognitivo. E a pessoa com deficiência intelectual vai ter um deste em todos esses funcionamentos. Então, quando eu quero ensinar alguma coisa para a pessoa com deficiência intelectual, a principal estratégia nossa é que tudo isso fique muito no concreto. Ela precisa que todas as informações sejam feitas para ela de forma muito concreta. Quando a gente diz deficiência, a gente está dizendo de algo que é concreto. Se eu falar para vocês assim, deficiência auditiva, vocês sabem exatamente localizar aonde é que está o déficit. A audição. Então, quando a gente fala em deficiência, quando a gente fala em transtorno, eu vou falar uma coisa para vocês assim, não existe marcador biológico. Essa é a grande diferença de deficiência para transtorno. Por que que não existe marcador biológico para o transtorno? Porque eu não consigo identificar fisicamente aonde é que está o déficit no corpo que justifique aquele transtorno. Então, a gente diz que o transtorno é multifatorial. Uma questão importante. Hoje, a gente tem a lei da inclusão, que dá direitos à pessoa com deficiência. Inclusive, cota no mercado de trabalho. Pessoa com transtorno não entra na lei, é só deficiência. Fica com essa informação. Aí eu vou dar uma outra informação. O único transtorno que existe uma lei específica que dá os mesmos direitos da pessoa com deficiência é o transtorno do espectro autista. Porque ele tem uma lei específica. Então, a gente tem duas leis. A lei da inclusão e a lei da pessoa com espectro autista. Então, o único transtorno que dá os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Então, a gente está falando tanto de inclusão. E o que a gente ainda precisa combater é a exclusão. Embora a gente esteja falando de inclusão, a gente está num movimento inclusivo, A gente tem 19 anos de inclusão. Praticamente em 2000, que a gente realmente assume a inclusão no Brasil, a gente tem 19 anos de inclusão. Que para mudanças significativas é pouco tempo. Porque a gente tem 2 mil anos de exclusão. São as grandes barreiras para que a inclusão seja realmente efetiva. A gente precisa mudar a forma como a gente fala. A forma como a gente enxerga a inclusão. Sempre tem que se... A gente chega na escola e a professora diz assim, Nossa, tem 30 alunos mais 2 de inclusão. São 30 de exclusão e 2 de inclusão? Não, a gente tem que mudar esse pensar. Eu tenho 32 alunos. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer.